Fala aí, Nassos do Celeste, beleza? Aqui que vos fala, sou eu, Joel Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeirão Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre a ausência da torcida e as dificuldades de se impor lá no Mineirão. O Matheus Pereira, lateral do Cruzeiro, ele elencou os motivos ali para o baixo desempenho do Cruzeiro em casa, viu, galera? Porque a campanha lá no Gigante da Pampulha é como a quinta pior da Série B, com 41,03% de aproveitamento. Então, o Cruzeiro precisa melhorar ali, galera. Se vocês prestaram um pouco de atenção, por exemplo, se o Cruzeiro tivesse conquistado metade dos pontos perdidos no Mineirão, dos perdidos com empate e derrota, ele estaria hoje no G4 da Série B, beleza? Mas antes da gente continuar um recado rápido para você se inscrever embaixo, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com seus amigos, deixar o like e deixar nos comentários se você acha que a falta de torcida tem sido importante, ou uma coisa bem ruim para o Cruzeiro nessa disputa em jogos no Mineirão, viu? Eu acho que isso aí é verdade, porque jogo no Mineirão é bom porque se torna um caldeirão, né? A galera vem de fora ali, a pressão está lotada, 50 mil pessoas, e o cara vai pegar o Cruzeiro, velho, né? E aí, quando não tem ninguém, é só ele. É tipo treino, né? Jogo treino ali, parece que fica até ruim, até para quem assiste o jogo na TV, né? Então, agora, bora cortar o papo furado e partir para o que importa, galera, porque as sete pontos da zona do rebaixamento, o Cruzeiro agora tem tido um baixo desempenho dentro de casa nesta Série B. A equipe Celeste perdeu cinco jogos e venceu o empatou em outras quatro ocasiões em Valorizonte. A campanha no Gigante da Pampulha deixa a Raposa como a quinta pior mandante da competição, com 41% de aproveitamento. E, galera, um cria da base e do Cruzeiro, lateral esquerdo do Matheus Pereira, comentou sobre o aproveitamento abaixo do esperado em jogos no Mineirão. Para ele, a ausência da torcida e a dificuldade de se impor em Valorizonte são fatores que têm afetado muito a equipe Celeste. E ele disse o seguinte, abre aspas... O Cruzeiro tem que se impor dentro e fora de casa. Nossos jogos fora de casa têm sido bons e estamos sempre buscando as vitórias, sempre somando pontos fora de casa. Mas estamos deixando a desejar no Mineirão, e a gente tem que se impor no Mineirão. Nossa casa não tem torcida e isso acaba prejudicando um pouco, mas nós, por ser Cruzeiro, temos que ganhar fora e dentro de casa. Pontuou o Matheus Pereira. E o próximo jogo do Cruzeiro é justamente em Valorizonte. O time encara o Brasil de Pelotas às 9 horas da noite deste sábado no Mineirão, pela 26ª rodada da Série B do Brasileirão. Matheus Pereira acredita que a Raposa precisa explorar os pontos fracos do adversário para garantir os três pontos. E ele disse, abre aspas... É um jogo difícil. Lá em Pelotas foi um jogo difícil e eles nos venceram por 1x0. Nós controlamos boa parte do jogo que fizemos e uma boa partida, mas infelizmente não saímos com o resultado que queríamos. E agora é focar nesse jogo, nós os conhecemos bem e sabemos os pontos fortes e os pontos fracos deles. E vamos explorar bastante os pontos fracos deles para podermos sair com essa vitória dentro de casa. Complementou aí o Matheus Pereira. Isso é verdade, galera. O Cruzeiro jogou lá, foi 1x0 para os caras lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Era com o Anderson Moreira ainda sob o comando. Matheus Pereira, se não me engano, foi a estreia dele como titular no Cruzeiro naquela época, naquela partida. E foi o jogo que a gente falou que ele não poderia ser reserva nesse time do Cruzeiro. E ele jogou bem e aí o Cruzeiro perdeu, infelizmente, por um erro, um vacilo ali no gol de contra-ataque dos caras. Os caras vinham bem e não ganharam nenhum jogo no campeonato. Por exemplo, naquela época lá, até o jogo contra o Cruzeiro, eles não tinham vencido nenhuma partida e aí venceram a gente, né? Então, o Cruzeiro lá naquele primeiro turno era o time que ressuscitava de funtos, né? E a gente sempre fazendo isso até hoje, né? Então eu espero que no jogo de hoje contra o Brasil de Pelotas no Mineirão, o Cruzeiro consiga fazer uma boa apresentação, consiga os três pontos, que é uma coisa ali importantíssima, que não pode faltar de jeito nenhum e consiga ali convencer, né? Eu nem peço assim, ah, um jogo bonito ali, se tiver uma finalização, um gol, pênalti, pode ser roubado, pode ser qualquer coisa. O juiz dá um pênalti, tá roubado, erro, 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 e a gente ganha o jogo de 1x0, tô safe, velho, é o que importa, né? E aí a gente precisa manter aí e fazer essa vitória e os três pontos saírem, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a você que assistiu até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e deixe nos comentários a sua opinião sobre esse jogo aí, se você acha que o Cruzeiro tem condições de vencer, né? E se o Matheus Pereira está certo, né? Nesse caso de dificuldades do Cruzeiro no Mineirão. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau!